Fala tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal Galera, já pensou você comprar BTC com 50% de desconto? Ó, ó o valor do BTC hoje, R$ 139 mil Imagina você dividir, então comprar BTC com 50% de desconto Isso você vai conseguir aqui na BitMart Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma oferta relâmpada Eu estou lembrando que essa oferta é oficial Oferta relâmpada do 5º ano da BitMart no mercado Com 50% de desconto você vai poder comprar Ó, preste atenção, qual criptomoeda? BTC, Ethereum e Matic 50% de desconto Gostou? Você gostou? Que tal você comprar metade da... Galera, preste atenção, é metade do preço que você vai comprar O BTC, Ethereum e Matic, metade do preço Galera, vamos lá Como eu falei pra vocês aqui, certo? A BitMart, falei pra vocês há 3 dias atrás Eu fui 4, certo? Tá tendo aqui, 5º ano, certo? O quinto aniversário aqui na BitMart no mercado E eles estão fazendo o que? Uma promoção bem legal isso aqui Faltando 10 dias essa promoção, beleza? Oferta relâmpada, 400 lugares na LostPage Para BitMart, beleza? Depois eu vou explicar aqui direito aqui Mas antes de tudo, a introdução é o seguinte A BitMart, ela tem 9 milhões de usuários Mais de 9 milhões de usuários, certo? E 5 vezes mais criptomoeda listada na BitMart Do que a Coinbase e a própria Bytes Tá bom? Então, galera Antes de tudo Quem se inscrever aqui através desse link aqui de referência Certo? Vai estar tendo a oportunidade de ter Um sorteio, de participar do sorteio Pra você ganhar aqui até 3 mil dólares aqui, beleza? Então 3 mil dólares aqui, ó Através desse link Se você não for cadastrado ainda na BitMart Tá bom? Então vamos, galera Então vamos lá, galera Eu vou estar te explicando aqui, certo? Essa promoção Onde você pode estar ganhando 50% de desconto Em BTC, Ethereum e Matic E se você quiser comprar Vamos lá Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Preste atenção Vamos lá Como eu falei pra vocês A oferta relâmpada de 50% de desconto São 400 lugares aqui, certo? Na LostPage Da BitMart 400 pessoas vão ser contempladas a comprar A ter esse passezinho aí Beleza? Como eu falei pra vocês aqui, ó É o quinto ano da BitMart No mercado Com a promoção exclusiva De 15 desse mês de março Até dia 30 desse mês Beleza? Então vamos lá A distribuição de quase Essas listas de permissão Exclusiva Do LostPage Acho que é assim que se fala Apenas Os usuários do país Da América Latina Beleza? Isso aqui só sai pra isso Cada vencedor receberá um bilhete De 20 dólares Se você for contemplado aqui Fica entre os 400 na lista Certo? De sorteados Para comprar BTC, Ethereum e Matite Beleza? Com 50% de desconto Limite de 1 bilhão por conta Tá bom? 1 bilhão por conta Galera, vamos lá Então como eu falei pra vocês Vamos ofertar relâmpada Aqui que tá dando a BitMart Certo? Participe aqui Pra você participar Pra você concorrer Certo? A participar dessa lista Tem que fazer o que? Pra as pessoas que vão se inscrever Pros novos usuários Se você for novo usuário Tá aqui, ó Certo? Cadastre-se após De 16 Então pode cadastrar Até hoje Hoje em diante Hoje em diante Hoje em dia 17 Faz o KYC Level 2 Deposite Qualquer valor acima de 20 dólares Tá bom? E informe o ID Do seu, do seu, da sua conta Pronto Essa questão do KYC Aqui é bem fácil, ó Cadê? Verification Só passar o mouse aqui, ó Aperta aqui Verification Do KYC Level 2 Que tem que fazer isso aqui, ó Isso aqui, ó É, agora Em algumas informações pessoais Você vai botar seu nome Seu endereço É E se eu não me engano Seu CPF Beleza? E aqui Tem um requisito aqui Facial Aqui você vai poder colocar aqui Vai ter que, vai, quer dizer Vai ter que colocar A sua foto Certo? Da sua identidade Ou Carteira de habilitação E aqui vai ter Reconhecimento facial também Beleza? Então Tem que fazer a verificação Level 2 também Level 1 E Level 2 Beleza? Voltando pra cá Isso aqui é o que? Se você for novo usuário Agora se você for Um usuário antigo Já tem conta na bitmart Beleza? Você vai fazer isso aqui, ó Ó Fazer o KYC Level 2 Certo? Negociar Qualquer pares Acima de 20 dólares Negociar E por favor Informe seu ID Certo? Lembrando Se você for depositar Certo? Aqui, ó Aqui mostra Bem aqui, ó Após fazer a negociação E você estará Qualificado Não é necessário Guardar Ou manter a moeda Sabe? Você pode fazer Negociação aqui, ó E enviar pra qualquer outro lugar Beleza? É só pra negociar Você tem que estar Tem que negociar Aqui nessa plataforma Beleza? Acima de 20 O SDT Então tem que ser aqui 25 Bota Deposita 25 26 Certo? Pra depois não ser Desqualificado Então, galera Pra você participar É só dessas duas metazinhas Certo? Para os novos usuários E para os usuários Já existentes Tá bom? Aqui, como você pode ver Aqui, ó As pessoas da América Latina Vão estar Concorrendo aqui Quem fala espanhol E português Beleza? É... Deixa eu ver aqui, ó E lembrando Que você vai participar Também Da Lauspey Acho que é assim que se fala O que é isso, Leo? Deixa eu mostrar pra vocês O que é isso aqui Da Lauspey É... Eu tava pesquisando aqui Pra ter uma informação Melhor pra você Certo? Que aqui, ó É uma plataforma Única que permite Os usuários A ter acesso A novos projetos Promissores de criptomoedas Beleza? Então, é Nesse patamar Aí Você vai ter acesso Às novas listagens Também Certo? Da pra outra Pra plataforma Tá bom? Se a A plataforma Tiver alguma listagem Futura Tal Aí você tem a oportunidade De você comprar Tokens Antes de ela ser listado Aí pode ter certeza Que o toque vai valorizar Quando o toque é listado Em uma plataforma grande Como a bitmart Ele valoriza Certo? Aí você pode estar Aprendendo também Fazendo negociação Quando ele valorizar Tá bom? Então, galera Aqui embaixo Aqui ele mostra Aqui onde Deve colocar Certo? Pegar o seu ID E colocar aqui embaixo Colocou aqui embaixo Em ID Aperta continuar Só isso E lembrando Tem que fazer o passo a passo Aqui ó Da negociação Para os novos usuários Isso para os usuários Já existentes Certo? Aqui ó Novos usuários É depositar E usuários existentes É negociar Vendo pra cá Aqui tem mais algumas informações Aqui Certo? Da launch Como você pode ver O período da launch O período da launch É esse daqui Pronto O período da launch É isso aqui Como você pode ver Tem essa launch Aqui já terminou Aí tem essa launch Que vai estar Dia 22 Depois é dia 23 Tem essa launch Aqui dia 29 a 30 Certo? E aqui Esse aqui Vou deixar Todos os links Aí nos comentários Ou na descrição Do vídeo Beleza? Aqui tem as regras Aqui da launch Beleza? Ingresso único Máximo por usuário Beleza? Valor por ingresso É 20 USDT Claro Se 20 USDT Você vai ganhar Se você for contemplado Tá bom? É... Valor de venda BUSD Tal Aproximadamente O que? Aproximadamente De 50% de desconto Em média Nos últimos 4 dias Beleza? Então tá aqui Tá bom? Você vai poder ter Essa oportunidade aqui Bem legal E bem interessante Beleza? Então é isso aí galera Lembrando que Cada vencedor Vai ter Vai ter a oportunidade De receber aqui Um bilhete De 20 USDT Para comprar BTC ETHEROMATIC Com 50% de desconto Tá bom? Galera É isso aí Certo? Qualquer coisa Deixa o like Se inscreva No canal Sei que vocês gostaram Aqui desse conteúdo Bem rápido Bem simples Ó a oportunidade Muito legal Aqui Muito boa Da Beachmark Vou deixar todos os links Aonde? Nos comentários Ou na descrição Do vídeo Tamo junto Tá ligado Que é só o começo E valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri